Música Boa tarde, hoje é quinta-feira, 13, 14 de julho de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Prazer, eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Prefeitura participa do Super Inter 2022. A agricultura familiar traz qualidade e mais sabor para a merenda nas escolas. E ainda, Parque do Sabiá terá bicicletas de uso coletivo. Essas e outras notícias a partir de agora com a rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! A Prefeitura marcou presença no maior evento do varejo do interior de Minas Gerais. O Super Inter 2022 começou ontem reunindo diretores, compradores, gerentes que atuam no ramo varejista e fornecedores de toda a região. O evento é organizado pela Associação Mineira de Supermercados. A programação segue até hoje no espaço de eventos do Castelli Master. A secretária municipal de Agro, Negócio, Economia e Inovação, Tarita Jorge, representou o prefeito Adelmo Leão e destacou a importância do setor na economia e no desenvolvimento da cidade. Vale dizer que esse segmento também tem uma função relevante na nossa economia e na geração de empregos em Uberlândia. Desde 2021, nós já tivemos mais de 400 milhões de reais de anúncios de investimentos em Uberlândia. Seja na expansão de lojas já aqui presentes ou na vinda de novas bandeiras. Uberlândia é hoje uma das maiores cidades em potencial de consumo do país. E por favor, contem com a gestão do prefeito Adelmo Leão, para que nós juntos possamos realimentar esse ciclo virtuoso e gerar ainda mais oportunidades de negócios para Uberlândia. Olha a hora do recreio! A Prefeitura investe na agricultura familiar para a alimentação de estudantes. A rotina das escolas municipais tem um gostinho especial com a merenda escolar elaborada com alimentos da agricultura familiar. A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Programa Municipal de Alimentação Escolar, o PEMAI, investe em um cardápio de qualidade direto do campo para a cantina de 122 escolas. E quem conhece esse projeto tem com vontade de voltar a estudar. Em respeito à legislação, pelo menos 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para a merenda, são destinados à compra direta da agricultura familiar. Atualmente, quatro cooperativas selecionadas via chamada pública atendem a rede municipal. Para a elaboração do cardápio, é realizada uma reunião com os presidentes das cooperativas. São alinhadas as informações sobre os alimentos e a sazonalidade para garantir sempre produtos frescos e da época. O nutricionista do PEMAI, o Eric Ferreira dos Santos, conversou com a gente e fala um pouco mais sobre os benefícios. Além de fomentar a agricultura familiar da nossa região, porque sempre a prioridade são os produtores locais, nós só procuramos de fora quando algum item não é produzido por um produtor daqui. Então nós garantimos que esses alimentos cheguem frescos nas escolas. Nós seguimos toda a legislação, a resolução 6 de 8 de maio de 2020. E ela fala que no mínimo 30% das necessidades nutricionais de energia, macronutrientes e micronutrientes prioritários é distribuído no mínimo em duas refeições para creches em período parcial, por exemplo. E nós também temos que garantir no mínimo 280 gramas por aluno de frutas in natura, legumes, verduras para período parcial e 520 para aqueles alunos do período integral. O assunto agora é mobilidade urbana. Viaduto da Avenida Nicomédias Alves dos Santos já está em 60% da conclusão. 10 bairros e 7 linhas do transporte público beneficiados com integração ao corredor de ônibus que atenderá a região. Esse é o resultado esperado com a construção do viaduto. As equipes da Secretaria Municipal de Obras estão executando a armação e concretagem das vias, além da armação do muro de arrimo. Essa etapa representa mais da metade da conclusão do empreendimento. A obra é realizada pela empresa licitada ABT Construções e faz parte do pacote de melhorias viabilizadas pelo Uberlândia Integrada 2. As etapas seguintes contemplam a finalização da armação e concretagem de muros de arrimo, além da concretagem e armação de vigas. Tem Karateca representando o Uberlândia no Campeonato Brasileiro. A Futel chega em peso no Brasileiro de Karatê com oito atletas de 10 a 14 anos. A disputa acontece até domingo no Praia Clube, onde passarão cerca de mil competidores de todo o país. O time da Futel disputa nas categorias Katai e Kumite. E a Futel tem seu papel no histórico que essa turma vem construindo. Atualmente, a capacidade de atendimento é de 365 alunos de 6 a 18 anos. As aulas são gratuitas e acontecem no UTC e Poliesportivos, Luizotti de Freitas e São Jorge. A previsão é de mais vagas, já que a Futel assumiu este ano o espaço SESI Gravataz. Uma boa sorte aí para todos os Karatecas. Vamos agora a um rápido intervalo e no próximo bloco, confira. Tem novidade no Parque do Sabiá. Olha que oportunidade incrível, gente! A Prefeitura de Uberlândia lança o Refim Extra, de extraordinário, único! Uma chance imperdível para você refinanciar débitos com o DMAI, a Prefeitura e os programas habitacionais do município com até 100% de desconto em juros e multas. 100% de desconto em juros e multas. Refim Extra, uma oportunidade extraordinária de economizar e regularizar. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Estamos de volta. Atenção, o projeto Udibarque Parques começa semana que vem no Parque do Sabiá. A partir de terça-feira, os frequentadores do Parque do Sabiá poderão pedalar com 15 bicicletas disponibilizadas gratuitamente. Olha que legal! A iniciativa tem apoio da Futel e é desenvolvida pelo Instituto Saúde e Equilíbrio por meio de recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. As novidades não param por aí. No próximo mês serão disponibilizadas mais 15 bicicletas e também serão oferecidas aulas gratuitas para quem quer aprender a andar de bicicleta. O empréstimo das bicicletas é para quem tem um mínimo de 12 anos e será feito ao lado da Portaria do Tibete. Chino de Notícias Mais sete bairros estão com equipes da Operação Tapa Buracos. Nesta quinta-feira serão atendidas mais de 16 vias públicas. O trabalho deve percorrer vias dos bairros Centro, Patrimônio, Jaraguá, Santa Mônica, Dona Zumira, Jardim Canaã e Jardim Ipanema. O cronograma de serviços é elaborado diariamente por técnicos municipais e para solicitar, basta entrar em contato com a Prefeitura por meio do Serviço de Informação Municipal pelo 3239-2800. Alô, artistas, produtores, culturais, companhias e empresas? Quero utilizar o palco do Cine Teatros Mininha Rocha. As inscrições seguem abertas até domingo agora. As propostas selecionadas valem para o período de setembro a dezembro deste ano. E cada participante tem a opção de cadastrar até duas propostas para uma ou mais datas. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibilizou o edital e o formulário sobre o uso do palco do Cine Teatro Mininha Rocha lá no portal da Prefeitura. Não deixe de conferir. E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Alex Rocha, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Música